Pra chutar o marasmo pra lá, o SBT entra de cabeça no mundo dos esportes. Todas as modalidades num só lugar, tudo que rola nos campos, nas quadras, na areia, na água. E é claro, a melhor cobertura das competições de futebol no Brasil e no mundo. Tudo isso com muita informação e apresentação de Luiz Alano. Domingo, sete e meia da manhã, estreia SBT Esports. E aí